E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E nesse vídeo eu trago para você as melhores, mais importantes e principais novidades do iOS 18. Aquelas novidades que você realmente precisa saber. Primeiro, eu vou te mostrar as novidades do iOS 18 que já estão disponíveis hoje, agora e para todo mundo que instalou. E em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre a Apple Intelligence. Claro, todas as principais novidades da Apple Intelligence que eu tenho certeza que você também quer ver. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no arroba Daniel Baltec, onde eu produzo muito conteúdo todos os dias, principalmente aqui nos Stories sobre o mundo Apple, tecnologia. Trago muito conteúdo de bastidores também. É literalmente o dia-a-dia de um YouTuber com muito conteúdo super exclusivo, que simplesmente nem sempre vem aqui para o YouTube, mas está sempre no Instagram. Então, corre no arroba Daniel Baltec no Insta, me segue e me dá essa moral. Bom, vamos começar falando sobre a nova central de controle, que eu acho que ficou muito legal. Como você está vendo, eu já customizei ela aqui, ela está diferente provavelmente do seu. E é muito fácil customizar. Basta você tocar e segurar em qualquer área, em branco. Pode ser aqui embaixo, por exemplo, você toca e segura e entra nesse modo de edição. E aí você pode rapidamente, por exemplo, excluir qualquer um desses controles, ou adicionar também, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas você pode também customizar os tamanhos, as posições. Por exemplo, você pode tocar aqui nesse widget, nesse controle aqui de música, né? Eu toco e seguro, arrasto para baixo e você já vai ver que eu consigo colocar ele onde eu quiser. Além disso, eu posso tocar aqui nessa alça que você está vendo no cantinho e ajustar o tamanho, fazendo ele ficar maior ou menor. Muito legal, né? Vamos colocar como estava, porque deu trabalho para escolher esse layout aqui, então vamos deixar dessa forma. Bom, eu falei que dá para adicionar também, né? Muito fácil, basta você tocar em adicionar o controle e aí você pode adicionar basicamente o que você quiser. Por padrão aqui, galera, nesses primeiros dias e semanas do iOS 18, a gente basicamente só vai ter os controles do próprio iOS, dos aplicativos nativos. Mas com o tempo, a Apple já permitiu que todos os aplicativos disponibilizem controles para os seus próprios aplicativos. Então vai ser infinita possibilidade de customizações aqui. Terminou de editar, desliza para cima e aí volta tudo ao normal. Não sei se você percebeu, mas a gente tem mais páginas, não é só isso aqui não. Deslizou para cima, a gente chega aqui, por exemplo, no meu controle de mídias, deslizou para cima de novo, você tem aqui minhas conexões. Então isso é muito legal, muito útil. E galera, você pode ter páginas infinitas, tá? Não são só essas três não. Se eu toco o seguro, adiciono o controle, você vai ver que aqui já está cheio, né? Se eu adiciono o controle e adiciono qualquer um, como você está vendo, ele já vem para uma segunda página. Então agora a gente tem uma primeira, uma segunda, que eu posso encher aqui se eu quiser e customizar, aumentar o tamanho, diminuir como você está vendo aqui, né? Você está vendo que aumentou aqui, né? Ainda está com um bugzinho normal. E aí você vai ver as outras páginas também, como você está vendo. Abre ainda uma outra aqui embaixo. Sensacional. Mas as novidades não acabam na central de controle. Continuam aqui na nossa tela de início, que a gente pode customizar da mesma forma. Toque segura em algum ar em branco. E aí você está vendo que ele entra no modo de edição. E aí, a primeira coisa que eu quero te mostrar. Você consegue mover os aplicativos, os ícones, vamos colocar em outra página, e soltar eles onde você quiser. Então se eu soltar aqui no meio da página, você percebe que ele fica no meio da página? Ele não necessariamente mais alinha aqui no topo e fica nessa ordem que antigamente era obrigatória, né? Onde o primeiro ícone tinha que estar aqui, aí o segundo ia para cá, o terceiro para cá e ficava nessa ordem. Agora não. Onde eu parar, como você está vendo, ele fica, o que é muito legal. E ainda dá para ajustar de outra forma, para agrupar de outra forma. Por exemplo, se eu toco e seguro nesse outro ícone aqui, e com outro dedo, ou com outra mão, tanto faz, eu toco em outros ícones, você está vendo que eu adicionei os três aqui agora? Eu posso mover os três em grupo e soltá-los aqui, por exemplo. E aí você percebe que eles ficam também no exato local onde eu deixei. Bem legal. Mas não para por aí. Se eu tocar e segurar de novo, tá? Para customizar e eu tocar em editar no canto alto esquerdo e personalizar, a gente tem várias funcionalidades novas aqui. Primeiro, a gente consegue ajustar o tamanho dos ícones dos aplicativos. O padrão é esse pequeno. Se a gente toca em grande, eles aumentam e somem o textinho aqui embaixo, o nome do próprio aplicativo, caso você queira essa visualização maior, né? Vamos voltar para o pequeno. E aí você pode escolher entre a visualização no modo claro, que é como já está, no modo escuro. E aí você percebe que tudo fica escuro, né? A gente tem aqui o papel de parede, fica escuro. Os aplicativos mudam de cor e ficam escuros. Alguns ainda não foram, mas é uma questão dos próprios desenvolvedores atualizarem isso. Daqui a pouco vai estar todo mundo compatibilizado já. Você pode colocar em automático e aí como você está vendo, ele vai ficar claro de dia, escuro à noite e ainda o modo tonalizado. Que aí você realmente escolhe exatamente a cor que você quer. E aí você pode mudar a cor dos aplicativos. Por exemplo, eu posso deixar eles vermelhos aqui e aí eu posso ajustar o tom, também vermelhos como você está vendo aqui agora, né? Super vermelhos. Ou você ainda pode tocar aqui nesse ícone, onde você pode com esse conta-gotas escolher exatamente o tom que você quer que os aplicativos fiquem, baseados no tom, na cor, né? Do seu papel de parede que está no fundo. Então você pode tocar nessa opção aqui, por exemplo, e você percebe que eles se ajustam ao tom do papel de parede que está no fundo. Eu acho que tem que ter muito cuidado antes de ajustar isso aqui, porque geralmente fica bem feio e até meio brega. Mas se você souber ir ajustando, tiver bom gosto, uma visão artística, com certeza fica bem legal. Como eu não tenho isso, eu vou colocar no modo claro novamente para voltar como estava antes. E eu quero te mostrar uma última customização que é tocando nesse solzinho aqui. Tocou no sol, você vai perceber que o fundo fica preto, ó. Então o papel de parede escurece, mas os ícones não. Então se você quiser um papel de parede escuro, né? Mas você quiser os aplicativos na cor original, você tem essa possibilidade também. E a última novidade na tela de início do iPhone, só da tela de início, tá? Tem um monte de coisa ainda. É a possibilidade de a gente tocar e segurar em qualquer aplicativo. Isso vale para literalmente qualquer aplicativo e você pode fazer com quantos você quiser, tá? E aí você tocar nessa opção chamada Exigir Face ID. Isso, galera, vai permitir que a gente possa bloquear qualquer aplicativo com senha ou com rosto. Ou seja, sabe aquela função do WhatsApp que a gente consegue configurar para quando abrir o WhatsApp ele pedir o Face ID e ele só abre com o Face ID? Pois é, agora a gente consegue fazer em qualquer aplicativo do nosso iPhone somente com esse rápido atalho que eu te mostrei. Então você pode tocar para Exigir Face ID todas as vezes que o aplicativo for aberto. Então toda vez que você tocar ele pede o Face ID e ainda você pode escolher para que oculte e Exigir Face ID. Ou seja, se você escolher essa opção aqui, como eu estou te mostrando aqui agora, e aí precisa autenticar com o Face ID e tocar em ocultar, né? Você vai ver que o Instagram, que foi o aplicativo que eu te mostrei como teste aqui, ele some. Então ele está oculto e para abrir ele precisa do Face ID também. Então você vai ter que ir para a última tela aqui da nossa biblioteca de aplicativos. Você vai descer até embaixo aqui até chegar nos aplicativos ocultos. Toca em cima, usa o Face ID, aí sim você consegue abrir ele. Ou seja, a gente consegue não só exigir que precise do Face ID para abrir o aplicativo todas as vezes, como ainda ocultar ele aqui embaixo. E você percebe que fica escondido, né? Como você está vendo aqui, o aplicativo fica escondido. Quem olhar seu iPhone nem vai saber que o aplicativo está lá. Mas além das customizações da tela de início, a gente também pode customizar a tela de bloqueio. Então basta tocar nela, aí você vai usar o seu Face ID. E como você está vendo, agora você consegue customizar os ícones da tela de bloqueio. Está vendo que eu coloquei a calculadora? Para fazer isso, como eu falei, desbloqueia aqui um rosto, toca e segura. Você vai personalizar, toca em tela de bloqueio e aí você já vê a possibilidade de ajustar os controles. Vamos dizer, por exemplo, que eu não quero mais a calculadora. Eu toco aqui para remover, aí fica o maisinho. Se você quiser, você pode deixar sem nada também, tá? Mas se você quiser colocar algum controle, você toca no maisinho. E aí você coloca o que você quiser. Então, por exemplo, eu quero o modo escuro. E aí agora tem o modo escuro e eu tenho a minha câmera. E ainda falando sobre os controles, olha que legal. Se você tocar nos seus ajustes e descer um pouquinho até chegar em botão de ação, para isso você vai precisar de um iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ou um iPhone da linha 16, tá? E você deslizar aqui para o lado, cadê? Até chegar em controles, você vai tocar em escolha um controle e aí você pode colocar qualquer controle para ser mapeado como seu botão de ação. Por exemplo, a calculadora. E aí como você está vendo a partir de agora, quando eu aperto aqui meu botão de ação, já abre a calculadora. Já, já a gente vai falar dela. A gente também tem que falar do novo aplicativo Fotos, que é meio polêmico porque muita gente não gostou, inclusive esse que vos fala. Então como vocês estão vendo aqui, essa é a tela inicial do aplicativo Fotos. Você vai deslizar um pouquinho aqui para baixo e aí você entra na Fototeca. Ou seja, todas as suas fotos e vídeos, todos os seus itens. E aí vai estar em ordem cronológica de baixo para cima, ou seja, do mais novo para o mais antigo, uma ordem invertida, né? Aqui você tem tudo, aí vai apresentar tudo, meses, anos, e aqui ainda você pode ajustar como você quer filtrar e visualizar, tá bom? Cansou dessa visualização? Toca no X e aí ele volta para a tela de início, onde você vai ter como se fosse um grande feed, né? Você vai descendo, por exemplo, aqui para ter dias recentes. Então, o que foi que aconteceu hoje, ontem, domingo e assim por diante? Você vai descendo para chegar em pessoas e pets, tá? Então ele vai selecionar automaticamente. Coleções fixadas, como você vai ver aqui também, ou seja, favoritos, salvos, o mapa. Você vai ver aqui memórias também, viagens que você fez, fotos em destaque, enfim. E vai, né? Então todas aquelas funcionalidades que a gente já usa no aplicativo Fotos, só que nessa visualização de feed, onde você vai deslizando, 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 chegou no que você quer, você vai deslizando para o lado, tá? E aqui a gente tem os tipos de mídia, né? Que é aquela padrão também, que a gente consegue visualizar aqui o que é foto, o que é vídeo, o que é selfie. E aí você tem todas as possibilidades aqui para você visualizar. Como eu falei, eu não gostei muito dessa nova interface, mas é isso, né? Agora vamos falar sobre novas funcionalidades no aplicativo Mensagens. Como você está vendo aqui, a gente consegue agora reagir a qualquer mensagem com qualquer emoji. Então ao invés daquelas reações fixas que a gente tinha antigamente, só aquelas quatro ou cinco, agora você consegue deslizar para o lado e você consegue usar os emojis para reagir. Toca em cima e você tem toda a sua lista de emoji, caso você queira, e aí você consegue reagir. Então, muito legal essa novidade. Outra novidade é a possibilidade de enviar mensagens numa data futura. Então, por exemplo, eu quero mandar essa mensagem, bom dia, amanhã de manhã cedo. O que é que eu posso fazer? Eu toco no mais, toco no mais de novo aqui embaixo e enviar depois. E aí eu consigo programar exatamente quando essa mensagem será enviada. Por exemplo, quarta, amanhã, às sete da manhã. Toco em enviar, ela fica aqui pronta, esperando, ela não vai enviar agora. E amanhã, às sete da manhã, ela será enviada. Muito legal. Outra possibilidade é mandar essas mensagens animadas, como você está vendo aqui, que aumentam, diminuem. Deixa eu te mostrar. Se eu mandar oi aqui, por exemplo, e tocar nesse ícone aqui embaixo, a gente consegue fazer com que a mensagem sacuda, né, dá essa sacudida, explosão, por exemplo. Então, olha que legal. Eu envio e ela vai ficar sempre na sua conversa aqui, fazendo esse efeito, explodindo, ou então aumentando, diminuindo, ou balançando. Então, isso acaba sendo bem legal também. E por último, o iOS 18 finalmente tem suporte ao RCS. Ou seja, quando você mandar mensagens para alguém que usa Android, você vai poder mandar mensagem como se fosse a iMessage mesmo. Então, você vai poder mandar mensagem pelo Wi-Fi, não é mais SMS. Você vai poder mandar foto, vídeo, você vai ter aqui essa notificação mostrando quando a pessoa leu. Ou seja, é como se você estivesse mandando para um usuário de iPhone mesmo. Mas, se você estiver mandando para alguém que tem Android, a mensagem dele continuará sendo verde, não vai ser azulzinha. Agora, vamos falar sobre o novo aplicativo Calculadora. Você olhando aqui, não parece nada novo, né, mas preste atenção. Se eu estiver digitando, por exemplo, um número e eu me confundi, eu errei. Aqui não era para ser 5, era para ser 3, por exemplo. Você pode agora tocar nesse botão, ele vai apagar só o último dígito e aí você pode ajustar. Eu falei que era para ser 3 ou 6. Bom, tanto faz. Bom, além disso, a gente tem novas possibilidades. Se a gente tocar nesse ícone aqui da Calculadora, você percebe que a gente pode fazer ela científica, científica na vertical. Tocando mais uma vez no símbolo da Calculadora e dessa vez em Notas de Cálculo, ele abre aqui como se fosse notas mesmo, né? Se você tocar em abrir uma nova nota, como você está vendo, ele abre o teclado, você pode digitar qualquer equação e ele resolve. Ou ainda, você pode simplesmente tocar aqui nesse símbolo para que você desenhe e a gente pode desenhar um cálculo, por exemplo. Então, sei lá, vamos colocar aqui 3 mais 3 igual e aí ele vai fazer 6, fazendo até uma fonte até meio parecida com a que eu digitei. E se a gente voltar aqui na Calculadora, porque não acabou ainda, a gente ainda tem a possibilidade de, voltando nessa opção, tocar aqui mais uma vez e nós irmos para a conversão. E com isso, a gente pode converter qualquer unidade. Por exemplo, se eu tocar aqui na unidade aqui, eu posso converter velocidade, temperatura, tempo, volume e assim por diante. E você consegue literalmente converter qualquer coisa direto aqui do aplicativo da Calculadora, sem precisar ter que baixar outros aplicativos para fazer conversões. Ele faz conversão até de moeda. Eu quero te mostrar também o aplicativo das senhas, que ficavam antes exclusivos. Deixa eu usar o Face ID. Bom, que ficavam antes exclusivos ali dentro dos ajustes. Agora não, é um aplicativo independente, onde você pode ver todas as suas senhas, pode ver aqui também, por exemplo, informações de segurança, chave, senha e, claro, até as senhas do seu Wi-Fi. Então você pode compartilhar com outras pessoas e, claro, é o agregador de senhas aqui realmente do seu iPhone num aplicativo exclusivo que eu acho muito útil. Beleza, agora você já viu todas as principais novidades do iOS 18 que você já pode utilizar hoje mesmo e que está disponível para todo mundo. Agora, e as funcionalidades relacionadas à Apple Intelligence? Como é que funciona? Porque eu sei que muita gente atualizou para o iOS 18 para ter a Apple Intelligence e ficou frustrado porque não chegou. Bom, galera, então, tem duas coisas que você precisa ter em mente. Primeiro, para usar a Apple Intelligence, você precisa ter um iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ou o iPhone 16. São só esses modelos. Nenhum outro vai ter compatibilidade. E, dois, você precisa, galera, necessariamente estar rodando o iOS 18.1. Então, esse iOS que saiu agora, essa semana, foi o iOS 18.0. É a primeira versão do iOS 18. Mas você precisa estar rodando o iOS 18.1, como eu estou rodando aqui, que, por enquanto, está disponível apenas em beta. Só vai chegar na sua versão final e pública legalzinha para todo mundo no mês que vem, em outubro. Beleza? E aí, sim, se você tiver um iPhone compatível, estiver usando o idioma em inglês, como eu estou usando aqui no meu agora, você vai usar funcionalidades da Apple Intelligence como essas aqui, que eu vou te mostrar agora. Primeiro, a nova e mais inteligente Siri. Como você está vendo, já tem toda a animação da Apple Intelligence. Está vendo aquela toda bonitona, né? Pois é, isso você vai conseguir mês que vem. As novas ferramentas de escrita, então, as Writing Tools, tocando aqui em cima, você consegue checar se a frase está correta, né? Fazer essa correção da frase, reescrever, fazer o seu texto, sua frase ficar mais amigável, mais profissional, mais conciso. Todos aqueles ajustes de texto mesmo, das IAs generativas que a gente está acostumado com o chat GPT. A gente também tem os resumos das notificações, que ele vai começando a fazer, a resumir, para te dar realmente quais são as notificações mais relevantes, importantes e agrupar em blocos também. A gente também tem a nova funcionalidade de poder remover qualquer objeto, ou pessoa, ou item de uma foto. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, como você está vendo, ele vai entender que é uma pessoa aqui e, boom, já vai remover para a gente. Além, claro, da possibilidade de a gente gravar ligações. Então, como você está vendo, essa ligação será gravada e em poucos segundos, beleza, já está sendo gravada aqui e já cria automaticamente uma nota e automaticamente também já transcreve tudo o que está sendo falado nessa ligação. E, por último, claro, o novo modo de foco disponível pela Apple Intelligence chamada Reduce Interruptions, ou seja, reduzir interrupções, onde automaticamente a Apple Intelligence vai bloquear as notificações, as chamadas e as interrupções que ela acha que são relevantes ou que não são relevantes naquele momento para você. Bom, é isso, galera. Essas são todas as principais e mais importantes e mais relevantes novas funcionalidades do iOS 18 e, consequentemente, as novidades da Apple Intelligence também, que só estão chegando, como eu falei, em breve. Ainda não está disponível. Espero que tenha ficado tudo claro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu te vejo no próximo aqui, no Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.